Fala galerinha do YouTube, tava fazendo minhas pesquisas diárias aqui sobre Shiba Inu, né? Encontrei essa notícia, tá? E me deixou meio que uma pulga atrás da orelha. Parece uma coisa meio assim, sem... sem nexo, né? Mas se você olhar bem, você acaba tentando encontrar algumas mensagens subliminares. Bora lá! A conta oficial do Twitter de Shiba Inu lança clipe misterioso. Aqui está o que pode ser. A conta oficial do Twitter da criptomoeda Shiba Inu postou um teaser de um pequeno clipe com várias referências ao token. O vídeo contém muitas dicas sobre o que está por vir para o token de meme que passou por um ciclo de crescimento de 180% recentemente. A primeira metade do teaser apresentado mostra nada além de lâmpadas que estão progressivamente acendendo. O processo pode estar mais parecendo com uma pré-apresentação de lançamento futuro ou mesmo de uma parceria. É, galera. Logo após a cena das grandes lâmpadas, a tela escurece. Podemos ver duas letras que parecem com W e V combinadas em um símbolo. Ambas as letras não fazem parte do nome do token oficial ou do seu ecossistema, né, galera? Fiquei assim meio com a pulga atrás da orelha. É isso aqui, olha só. Vou voltar de novo aqui para vocês. Olha só, vou voltar de novo aqui para vocês, tá? Para vocês verem. Olha só, esses aqui são holofotes, né, que provavelmente vai vir aqui em cima de uma grande parceria, de um grande lançamento, algo do gênero, entendeu? É isso que dá a entender, né, porque quando a gente vê essas apresentações, geralmente ela começa assim, né, com uma grande novidade, algo assim que é grandioso, né, olha só. É, cara, Shiba Inu está querendo deixar a gente meio maluco, né, mas é isso aí, galera. Eles vão trazer alguma coisa, porque eles não iriam jogar algo assim sem, digamos assim, sem ter, na verdade, nenhum significado. Mas isso aí, pelo que a galera está falando na comunidade, é um grande lançamento que está para chegar aí de Shiba Inu, né? Então, bora ficar de olho para ver o que está para acontecer aí, porque parece que vem coisa boa para Shiba Inu por aí, né, galera? Já passou, chegou nosso metaverso, outras coisas, parcerias fortes aí com o Shiba Inu. É muito importante a gente ficar ligado nisso aí, né, galera? Então, um forte abraço para vocês e até o próximo vídeo.